Oi gente, tudo bem? Olha que delícia! Pensa aí nessa almôndega com aquele arrozinho branco. Hum, que delícia, hein gente? Hoje eu vou te ensinar como preparar almôndega caseira com esse molho caseiro delicioso. Fica comigo nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você for novo por aqui e ativar o sininho de notificações. Comenta aí pra mim qual a cidade que você está me assistindo. Está pronto pra preparar mais uma receita deliciosa? Gente, essa almôndega fica muito gostosa. Bora pra receita! Vamos preparar a almôndega que tem um quilo de carne moída. Vou acrescentar aqui uma cebola e três dentes de alho. Tá bem trituradinha. Vai um pouco de pimenta do reino com cominho. Um pouco de páprica defumada. Uma colher de sopa de sal. Aqui tem um quilo de carne moída, tá gente? Então vou começar aqui, ó, misturando e temperando essa carne. Agora eu vou adicionar dois ovos e a farinha de trigo. Uma, duas, três colheres de sopa de farinha de trigo pra gente dar liga aqui nessa massa. Pra dar o ponto de enrolar um pouquinho mais rápido, você pode acrescentar aí mais umas três colheres de sopa de farinha de rosca. Mas como eu não tenho farinha de rosca, eu vou ter que acrescentar um pouco mais de farinha de trigo, gente. Vai dar o total aí de umas seis colheres de sopa de farinha de trigo pra conseguir dar o ponto aí que a gente consiga enrolar na mão, tá? Então, se você tiver a farinha de rosca, vai diminuir a quantidade de farinha de trigo e ela vai dar uma ligada rapidinha nessa mistura aí. E aí você já consegue enrolar. Ou você pode também reduzir a quantidade. Em vez de colocar dois ovos, colocar apenas um ovo. Que aí vai diminuir a quantidade de líquido na massa e rapidinho ela chega num ponto bom que a gente consegue enrolar com as mãos. Gente, a minha massa ficou nesse ponto aí. Agora eu vou lavar as mãos que vai facilitar pra me enrolar e não precisar acrescentar mais farinha de trigo. Antes que alguém possa falar alguma coisa, deixa eu falar pra você. Eu tô cozinhando aqui pra minha família, tá? Mas se você for fazer pra almôndegas pra vender comida na rua pra outras pessoas, você pode usar a luva tranquilamente, tá? Aqui em casa eu faço comida com as mãos lavadas e é desse jeito, tá, gente? Agora é só bolear bem ali. Se precisar, você pode ir passando um pouquinho de farinha de trigo nas mãos que vai ajudar. Pronto. Fez ali todas as almôndegas. Você vai colocar agora pra dar uma congelada. Assim vai facilitar com que ela não se desmanche na hora do cozimento. Então, eu vou fazer e aí vou preparando o molho enquanto ela vai dar uma refrigerada pra gente já preparar essas almôndegas. Gente, rendeu uma quantidade boa aí de um quilo, tá? Vai dar essa vasilha de vidro e mais uma assadeira pequena. Agora sim, vamos preparar o nosso molho. As almôndegas estão no congelador dando a refrigerada. Uma panela de pressão. Eu vou adicionar um fio de óleo. Pode ser azeite, banha, tá? Vou adicionar uma cebola grande, trituradinha e três dentinhos de alho amassado. A gente vai fazer esse molho caseiro que fica uma delícia, gente. Super encorpado, bem gostoso. Vai ficar saborosa essa almôndegas. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar aí na sua casa. Aí adicionei também três dentes de alho amassado. Deixa dar uma recheada ali na cebola e no alho. E já vamos adicionar o restante dos temperos. O total eu vou utilizar quatro tomates maduros, um pimentão grande e meio maço de coentro para essa receita, tá? Eu coloquei ali dois tomates e vou acrescentar mais dois tomates que estão triturados separadamente. Vamos adicionar. Agora eu vou adicionar uma colher de sopa de colorau ou corante, pimenta do reino com cominho e páprica defumada. A gente vai dar um gostinho maravilhoso. Acrescenta um pouquinho de sal. Lembrando que a nossa almôndega já está temperada com sal. Então vai só um pouquinho de sal aí, tá? Deixa dar aquela refogada nos temperos, gente. Olha que tempero maravilhoso que está ficando para esse molho. Agora a gente vai adicionar aí água. 200 ml de água é suficiente para cozinhar nossas almôndegas, tá bom, gente? Então vou adicionar aí. Agora deixa dar uma refogadinha ali e já vamos adicionar as almôndegas. Que já tem aí uns 40 minutinhos que está no freezer. Ela já deu uma meia aqui, uma congeladazinha ali. Está firme para a gente colocar. Estou adicionando aí também três folhinhas de louro que vai dar aquele gostinho maravilhoso para o nosso molho. As almôndegas estão congeladas já, gente. Olha como ficaram. E agora eu vou adicionar, tá? Então coloca a quantidade que você quiser preparar. Depois que elas estiverem já congeladas ali, você pode tirar e colocar elas numa vasilha menor. Arrumadinha até uma por cima da outra. Depois de congelada não tem problema, tá, gente? Então agora eu vou adicionar uma quantidade boa aí na panela de pressão. Eu tenho um curso completo onde eu te ensino como preparar as melhores receitas, os melhores pratos da culinária típica baiana. É o meu curso Pratos Típicos da Bahia, gente. Você aprende uma variedade de receitinhas que são muito famosas aqui na Bahia. Então se você quiser aprender, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para você vir, clicar, chama a minha equipe aí, pede um desconto, tá? Eles vão disponibilizar para você um desconto para você adquirir esse curso maravilhoso. Olha só, gente, agora como que está aqui bem de pertinho. O molho com as almôndegas. Agora eu vou tampar a panela de pressão. Assim que pegar a pressão, gente, é 10 minutinhos, tá? Já vai estar pronto. E vamos para o resultado final. Olha só, após 10 minutinhos de pressão, olha o resultado final dessas almôndegas deliciosas. Eu tenho certeza que se você fizer, preparar aí na sua casa, todo mundo vai amar. Aqui em casa foi um sucesso, gente. Fica realmente uma delícia, muito gostosa. Bem mais saudável do que aquela almôndega que a gente compra pronta no supermercado. É fácil de você preparar. Pode fazer em quantidade, congelar, tá? Pode deixar congelada no congelador ali. Fica maravilhosa. Se você quiser aprender mais receitas, não esquece de me seguir lá no Instagram. Ela é leane__santos.oficial Gente, esse é o resultado desse prato delicioso. Espero muito que vocês tenham gostado. Por aqui você aprende receitinha maravilhosa. Receitinha saudável. Aprende a cozinhar comida de verdade. E o sucesso é garantido. Fica com Deus. Um grande beijo no seu coração. Eu sou Leane Santos, diretamente de Salvador, Bahia. Um grande beijo pra você que me assiste de todo o Brasil. Fica com Deus e até a próxima receita.